Salve torcida tricolor! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais manchetes do canal. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as manchetes do tricolor. Sem mais enrolação. Vamos para o vídeo. 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 Valeu, Lua. Vamos para o vídeo. Vamos para o vídeo. Vamos para o vídeo. Vamos para o vídeo. Vamos para o vídeo.